Ai, ai, tá tão bom tocar piano, só que eu acho que eu vou jogar só um pouquinho de Roblox. Nossa, lançaram um novo jogo do Spider, vou jogar pra ver como que é. Ui, que jogo é esse? Nossa, que jogo bizarro. Ui, que jogo bizarro, que bicho é esse? Ah, é uma aranha, meu Deus! Meu Deus, depois que eu joguei esse jogo, eu tenho cada vez mais pavor de aranha. Meu Deus, o único jeito de eu se livrar disso é eu excluindo esse jogo. Então, quer saber, eu vou excluir esse jogo aqui. Vou excluir, vou excluir, vou excluir. Vou jogar um pouquinho de Spider. Eba! Oi, Jake! Outra vez, mais um jogo sendo deletado, como sempre. O jogo do Spider foi deletado agora, mas quem deleta todos os jogos, eu não aguento mais. Um dia, um jogo deletado, outro dia, outro jogo deletado, outro, 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 outro dia, outro, outro, outro jogo deletado. Não gostei. Não gostei. Foi na empresa do Roblox. Ai, filho, eu não aguento mais você deletado, muitos jogos do Roblox. Então, você vai tomar isso daqui. Desliga esse computador agora! Um, dois, três! Ai, 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 ai.